Abraço do fundo Espaço que nutre É fogo, é lume É sábito e costume Os astros realinharam-se Para nos ver passar Deixas a minha alma nua Mesmo sem tirar A roupa que me cobre O medo à recessão Vê como a temperatura sobe I'm getting high in love I'm getting high in love You make me high in love You make me high in love I'm getting high in love I'm getting high in love You make me high in love You make me high in love L-O-V-E, you're getting me crazy L-O-V-E, you're driving me crazy L-O-V-E, you're getting me crazy L-O-V-E, you're driving me crazy Penso a dar repio até no osso Debeiro nesse caldo aqui, ninguém come in sonso Mão na cara e os lábios no pescoço Estou que me acabe mesmo assim, não quero outro I'm getting high in love, I'm getting high in love You make me high in love, you make me high in love I'm getting high in love, I'm getting high in love You make me high in love, you make me high in love N-O-V-E N-O-V-E Drivin' me crazy N-O-V-E N-O-V-E You're drivin' me crazy N-O-V-E 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 F***ing K